E há o seguinte, nós temos quase a mesma idade, hoje nós acertamos isso, não foi? Acertamos isso, hoje. Então, eu tive coragem de falar a minha idade, ela teve coragem de falar a idade. E noventa, eu pretendo viver até 120 e a Fernanda vai me acompanhar. É só os sorrinhos dela. Então, eu vim aqui abraçá-la, beijá-la, vou ler este livro, deve ter uma vida, e deve, não, tem. Depois você liga pra mim, depois eu ligo pra você. Põe o teu número aqui. Ah, vou botar já. Cadê a caneta? Tá aqui. Vou ler, deve ter fotos fantásticas, não é? Por exemplo, aqui, e depois eu vou te ligar. Isso. Aí a gente pode até sair pra tomar um café no chutezinho. Um prazer. Um café com leite. Um prazer. Ou vamos almoçar, ou vamos jantar. É uma pessoa tão amorosa com a vida, sabe? Porque é encantadora. É encantatória também. Eles olham pra ela e diz pra cima. É um lado, é fenteada, ela está muito bem vestida, muito bem gostada. Não tem nem um traço de angústia, sabe? Não tem nem um traço de angústia. Então, o Brasil me deu fruto, querido. Eu tô contigo. Porque eu não posso falar muito não, porque ainda tenho 300. Então, o Brasil me deu fruto, querido? Às vezes, o Brasil me deu fruto, querido? Eu não posso falar muito não. Pode, fala com o Brasil. É o pessoal da Globo. É, o pessoal da Globo fala com a gente, a gente gosta de vocês. É uma coisa. Bom, fala um pouquinho do livro, assim, eu vou escrever para vocês. Eu não tinha uma pessoa que me ajudasse, os homens, o meu amigo é um milhão de anos e como eu ia administradora desse teatro, conseguiu com o Moisés, que é o dono do teatro, de graça, o Manoel de Moisés, beijos para você, meu Moisés querido. Agora, Berto, você é uma pessoa maravilhosa, inclusive trabalhou com grandes estrelas na rede pública, muita gente, inclusive, deu ali assinatura e depoimento a seu respeito nos livros sensuais. A gente já se encontrou em aeroportos, a gente não parava de falar hoje, ficamos uma hora, porque o avião atrasou, graças a Deus, a dama, era a dama, gente, maravilhosa. Essa noite é dedicada a grande comediante Perra Lurã. Vamos chamar o idealizador desse espetáculo todo, esse homem que é o incentivador da cultura, pertence ao teatro, pertence à cultura nacional, um grande produtor, João Luiz Azevedo. Esse vídeo que vocês vão assistir agora é uma homenagem aos 90 anos da crítica do Jante Berto Alonso. Ele mostra depoimentos de muito e poucos colegas de profissão, que são artistas, são atores, são diretores, são jornalistas, e todos eles, nesse vídeo, homenageiam, de alguma forma, e certamente de forma emocionada, esses 90 anos que a Berta Alonso está fazendo um dia de hoje. Esse trabalho, com a Berta Alonso, só foi possível devido à dedicação da minha queridíssima amiga, Angela Zalino. Aí eu agradeço de coração pela parceria desde o início do projeto. Clarina Pasquim, do humor judaico, da canção judaica, Clarina Pasquim, mais experto no assunto. Clarina Pasquim e Haroldo Goldfarb. 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 Uma coisa à toa, uma noite é da boa Um cinema, um botequim E se tiver... Chane de Castro Eu vejo a vida em rosa Ele me diz Mãos de amor Mãos de todos os dias Ele sabe fazer algo Mãos de todos os dias Mãos de todos os dias Ele que me fez Me fez escrever o livro junto com ele Se não fosse ele, não tinha escrito Vem cá Não tinha nada Dá um beijinho aqui na tua irmã Ele é um cara maravilhoso Gente, merece tudo É o administrador desse teatro É o gerente É tudo É tudo